A CANTAR O UNIVERSO A CANTAR O UNIVERSO A CANTAR O UNIVERSO Aleluia, proclameiros Com justiça e amor A CANTAR O UNIVERSO A CANTAR O UNIVERSO A CANTAR O UNIVERSO BELIDOS A CANTAR O UNIVERSO Aleluia, proclameiros Oh, Deus, tristeza e amor Pois império, amor e litoral Trazendo a quem vive em cor Abrir a quem tanto anseia por nós Encarregamos tua salvação Para cantar no universo Bem-vindos ao Senhor A alegria do planeta A justiça e amor